Vila Vieja de Eltes Estação antiga de Vila Vieja de Eltes Esta ainda conserva ali o nome Apesar de que muito mal Mas consegue-se ver Vila Vieja de Eltes Cá está A tradicional arquitetura A tradicional arquitetura das estações Parecem quase todas iguais Mais uma vez, para aquele lado Fuentes de San Esteban E para aquele lado Vamos a caminho de lá La Fregeneda Barca d'Alba Isto está mal Aqui temos a linha E agora vamos fazer ali uma pequena visita A uma pequena casinha de mudança de agulhas Temos a linha número 1 Aqui seria a linha número 2 E ali a linha número 3 Esta estação Possivelmente seria uma das Bastante utilizadas Uma vez que só fica a 1 km da vila Como vemos, bastante vegetação aqui Nada que não se conseguisse resolver Mas lá para o fundo Se observarem bem Dando aqui um bocadinho de zoom A situação está muito complicada E vamos só então ver a casinha Temos aqui umas agulhas Sistema ali estranho Vamos ver se ainda conseguimos mudar aqui uma agulha Isto já não tem movimento Há uns anos largos Temos aqui esta pequena cabine Que era do agulheiro Vamos tentar simular aqui Acho que as ferragens já não estão ligadas Parece-me a mim que não resulta Bem que isto já tem muitos anos de Já tem muitos anos de natividade Mas pronto, ficámos com o essencial Vila Vieja de Ieltas Estação tradicional Caminhos de Fierro Da Espanha E ainda em Vila Vieja de Ieltas Vamos provar a impossibilidade de passar Já mando nada há muito tempo Quanto tempo levaria a limpar esta linha Para que o nosso comboio aqui passasse Bastante Reparem que nem a pé uma pessoa consegue passar em condições É uma pena isto assim Ora hoje se não me engano são 21 Estamos a 21 de Julho de 2009 Para que fique registrado Alguém que tenha interesse Passar aqui a pé Passa, mas complica Mas passar aqui com algum tipo de veículo Em carris Muito, muito, muito complicado É muito complicado É muito complicado É muito complicado Há mate por todo o lado Vamos experimentar a próxima estação Mas isto, à medida que vamos caminhando de Portugal O clima vai sendo cada vez mais úmido Isso reflete-se no tipo de vegetação que encontramos Até há bem pouco tempo era possível andar com o comboio aqui Já começa a ser a vegetação bastante serrada E vamos adotar aqui um caminho auxiliar Que nos permite evitar estes arbustos ali E vamos adotar aqui um pouquinho E vamos adotar aqui um pouquinho 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 Obrigado.